o mecânico online foi até a Coreia do Sul atendendo convite da Hyundai para conhecer o novo HB20 nas versões hatch sedã e Aventureira X também visitamos a planta de Usã com a maior fábrica de automóveis do mundo e uma ida exclusiva ao porto de exportação de veículo andamos com Hyundai Nexo primeiro veículo originalmente concebido para propulsão com hidrogênio e conhecemos o Hyundai Motor Studio Goiang agora é a nossa vez de lhe convidar para conhecer todas essas novidades numa série de vídeos especiais a gente continua aqui na Coreia do Sul para falar mais de tecnologia de inovação e eu converso com um colega jornalista da imprensa automotiva André Marinho André a gente teve uma oportunidade muito boa de conhecer mais no presente do futuro do automóvel Amigo Tassi Zodias do Mecânico Online prazer falar com você estamos aqui em Seul na na capital da Coreia e vendo todas as novidades tecnológicas né afinal a Coreia do Sul é a terra da tecnologia e também da tradição eles unem tecnologia com tradição é muito legal essa oportunidade que a gente teve nesse lugar que a gente tá mais diretamente a gente conseguiu falar um pouco mais sobre tecnologia sobre design sobre powertrain o que você achou mais interessante aqui o que você viu pronto eu gostei muito também da da parte de segurança né além do que você falou powertrain aerodinâmica aquele túnel do vento né e a tecnologia dos airbags a sala do airbag achei muito interessante e também aquela simulação de 3d a bordo de um carro super esportivo da Hyundai Hyundai é um cinema nem 3d né como se sei lá 6d 7d então assim sensacional e eu recomendo todos vocês quando puderem vir aqui a Coreia do Sul para esse centro de design da Hyundai é um local que chamou bastante atenção e que lembra pra gente muito que a gente vê lá fora principalmente assim na Europa então você vem até a Coreia do Sul encontra material tão bom quanto esse que junta tecnologia que junta inovação e também fala já de um futuro para o automóvel e outra coisa outro detalhe além de tudo que você falou toda a linha atualizada da marca né a gente vê algumas gerações aqui que não estão ainda no Brasil caso Santa Fé o próprio Tucson carros que também não vem para o Brasil a marca de luxo Gênesis perdão que pertence a Hyundai também que é muito bem vendido aqui na Coreia do Sul e na Ásia que também não não está no Brasil então além de tudo que você falou das tecnologias e tal tem toda todo o line up da marca coreana Hyundai e só lembrando Hyundai significa modernidade é a gente viu muito esse nome aqui nesse tour que a gente fez por toda a Coreia por Seul foi até o Sun viu muito o nome da Hyundai mas ele tem um significado até que vai mais além do que só uma marca né é verdade no Brasil a Hyundai ela se consagrou aí é com hb20 né o Creta né e as versões do hb20 né tem a linha de importados mas ela se popularizou mais com sucesso do hb20 que é o carro é o segundo carro mais vendido do Brasil então o público brasileiro não tem realmente a dimensão precisa vir aqui para Coreia do Sul para saber como é a dimensão da Hyundai é uma super empresa com a maior fábrica de automóveis do mundo nós tivemos a oportunidade de visitar em Ulsan não é isso com um transporte exclusivo né para abastecer 200 países de seus veículos e outra coisa não faz só carros de passeio né nós vimos aqui caminhões né trucks vans eles também têm estaleiro estão presentes também na área de elevadores ou seja é uma atuação muito grande é na construção civil então o público brasileiro só conhece de carros mas aqui a gente vê como a Hyundai é onipresente perfeito André então quem quiser acompanhar essa cobertura que a gente fez mais colegas da imprensa que vieram até a Coreia do Sul pode acompanhar lá no mecânico online e também no guia automotivo né perfeito Tarsis parabéns pela sua cobertura você sempre muito gentil muito dinâmica eu quero agradecer aqui por participar do mecânico online convidar também o seu público se puder também dá uma visitada lá no nosso portal guiautomotivo.net canal guiautomotivo no youtube todas as nossas plataformas digitais e foi um prazer estar com você aqui na Coreia do Sul perfeito então você acompanha mais um tour aí o que a gente viu aqui de interessante durante essa viagem da Hyundai Olá você do mecânico online dessa vez o assunto é um pouco mais diferente a gente veio a convite da da Hyundai até a Coreia do Sul e estamos bem pertinho da Coreia do Norte quando a gente fala de tanta tecnologia de tanta inovação a gente começa a ver dois horizontes aqui hoje o mecânico online realmente muito perto de um lado da Coreia do Sul a gente tá e do outro 2,3 km de distância a Coreia do Norte aqui tem que ter um monumento tem todo um lado de história aqui esse observatório que a gente tá acompanhando passando para você um pouco da curiosidade que a gente pode ver e conhecer aqui do lado da Coreia do Sul observando a Coreia do Norte aí você tem um observatório o horizonte hoje não dá para ver muita coisa mas eu acho que não tá muito diferente assim do que acontece lá do outro lado que a Coreia do Norte que a gente espera que um dia possamos vir aqui e visitar os dois lados sem dificuldades então é isso um pouquinho de curiosidade aqui no mecânico online para você um pouquinho de história obrigado ao Bresolim pelo apoio aí nas imagens valeu a Câmara do Norte Amém.